. 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 Mais um Bolinha Vermelha. O meu convidado hoje, Pedro Soares, imitador de vozes, comediante. Como é que eu te devo tratar? Não sei, tu fazes tudo. Pedro. Por Pedro fica bom. Bem-vindo ao Bolinha Vermelha, Pedro. Obrigado. Pedro, como é que nasceu este talento, por assim dizer, do imitar vozes? Com muito treino, foste experimentando, como é que isso foi? É assim. Eu, desde muito pequeno, tenho uma grande admiração pelos humoristas que eu via na televisão. E eu tentava imitar muitos dos sketches que eu via, por exemplo, do Gato Fedorento, do Tele Rural. Quando era a altura do Fernando Rocha, eu sabia as anedotas dele todas de cor e contava aos amigos, à família, em festas. E, mais ou menos com 13, 14 anos, é que surgiu um teatro na escola. E eu, nesse teatro, ia fazer vários desses sketches com alguns colegas da minha turma. E como eu, nessa altura, também comecei a conseguir imitar mesmo pessoas, ia também lançar nesse teatro essas imitações. Comecei com o Paulo Portas. Eu, quando vi que conseguia falar mais ou menos como ele, apareceu-me. Fui mostrar aos meus pais e eles, sem eu dizer, acertaram que era o Paulo Portas. Mas isso é preciso muito treino, ou não? Na altura foi rápido. Depende das imitações. Há algumas que são instantâneo, que eu vejo mais ou menos por onde é que posso pegar na voz e fazer mais ou menos o timbre. E depois, claro, com treino, saber os tics, as expressões conhecidas. Qual é que foi assim mais fácil para conseguir imitar? O Paulo Portas, se calhar, foi das mais fáceis. O Paulo Portas que tem aquela voz com aquele timbre. Foi, talvez, das mais rápidas. O Luís Figo. Foi outra que eu estava a ver um vídeo do Figo a falar e tentava falar como ele, só que não estava a sair. Eu desci as escadas e disse ao meu pai, Vê lá se conheces quem é que eu estou a imitar. E comecei a falar. Luís Figo é grande personagem do futebol português. Logicamente que não foi com este texto, porque era mais fácil chegar lá. Mas ele adivinhou que era o Figo. O Alberto João Jardim, por exemplo, já deu mais trabalho. Já deu bem mais trabalho. Eu, nesse teatro da escola, ia fazer o Alberto João Jardim. Mas eu, por acaso, tenho no computador uma pasta que é evolução de vozes. E ouço uma imitação que eu fazia do Alberto João Jardim, há algum tempo atrás. E ouço a de hoje. E a diferença é enorme. Qual é que foi mais difícil? José Hermano Saraiva, João Malheiro, o Marcelo. Também deu muito trabalho. Faz um bocado do Marcelo. Realmente, se quiseres falar com o professor Marcelo, podes dizer. Porque falar realmente é comigo. Muito bom. E também tens as personagens que imitas. Obviamente que exiges muito tanto, certamente. Como já disseste. Esse muito treino implica que tu vês bastante o trabalho dessas pessoas. Sim, bastantes vídeos. Nenhuma que tu pensaste, tu pensas, sei lá, já estou farto deste gajo, sei lá, assim uma coisa. Isso quer dizer que sim, mas não quer dizer quem foi. Fartei-me uma altura do Vitor Gaspar, que eu andava a treinar a imitação dele, só que ele a falar dá muito sono. Entretanto, ele também desapareceu. Mas eu estava a tentar a imitação dele e cheguei a adormecer. É verdade, eu já disse isto quando fui a um programa na SIC. Mas as pessoas riram-se. Mas é verdade, eu já adormeci a ver um vídeo do Vitor Gaspar, para tentar atingir o timbre dele, ver os tics dele. E adormeci a ver o vídeo. Diz-me uma coisa. Se eu te passar aqui este papel, que tem uma frase escrita. Tu, com a voz de Alberto João Jardim, consegues terminar a frase. Ou seja, está no início da frase, só tens que terminá-la, ok? Pode ser. Agora se percebes a minha letra. Força. Leio-a em voz alta? Sim, sim, para a câmara. Gosto muito de buracos. Mas com a voz de Alberto João Jardim. Mas então leio a frase já com Alberto João Jardim ou só o final da frase? Não, não, toda. E terminas a frase à tua maneira. Para a câmara. Eu gosto muito de buracos e o da madeira é o maior de todos. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Pedro. Muito bom, muito bom. Obrigado. Espetáculos ao vivo. Quando é que começaste a fazer? Comecei a fazer em Barcelos. Foi o primeiro. E foi o que correu o pior. Eu tinha um texto preparado e se disse metade do que tinha preparado foi muito. Improvisas muito, então? Não. Não. Nesse aí correu mal. A nível texto. As pessoas não sabiam o que é que eu ia dizer. Os meus pais aperceberam-se porque o meu pai sabia o que é que eu ia falar. Mas desde aí habituei-me, ganhei mais a experiência. Eu normalmente nas atuações ao vivo utilizo atrás de mim um painel branco ou uma parede branca onde passo através de um projetor imagens e vídeos que complementam o texto que eu faço. e já faço, já tenho alguma experiência, felizmente. Ainda sou novo, mas já fiz bastantes atuações ao vivo. Já te aconteceu uma peripeça enquanto tivesse de imitar alguém? Sei lá. A voz de sair-te um bocado não tão bem? Normalmente sai sempre direito. O que já aconteceu foi a voz do José Hermano Saraiva, que é uma voz que... Uma voz que cansa! A voz do professor! E já aconteceu de começar a ficar sem voz. Mas tentei ao máximo aguentar porque ao fim de 2, 3 minutos a falar com a professora o José Hermano Saraiva cansa um bocadinho. Quantas vozes é que tu já imitas? Já passa das 20. Ok. E animais? Animais não. Não? Há bocado estavas a imitar umas. Isso agora são outras conversas. Há limites de humor para ti ou não? Não. Acho que cada um tem o seu registro. Depois cabe ao público apreciar o tipo de humor que mais gosta. Explica-me uma coisa. Que gozo é que te dá? Deve ser imenso, de certeza. Quando fizeste uma participação no reality show em que imitaste a voz do Presidente da República. O saber que ela está a acreditar naquilo e tu estás a ver aquilo, isso deve estar uma gozo enorme. Sim. Por acaso foi das experiências que mais me deu gozo fazer. Porque normalmente quando eu participo em algum programa e depois vejo em casa, eu já estou tão habituado a ver aquilo que acaba por ser algo que já não me impressiona muito. Agora, quando foi esse caso de imitar o Presidente da República e ver que a Fani e a Cátia ficaram pelo menos na dúvida, pareceu até que acreditaram mesmo que era o Presidente. deu rimo imenso em casa. O que é que dá mais gozo? É perceberes que eles estão a acreditar ou perceberes que eles acham que o Presidente está uma vez na vida e perdeu tempo com eles? Um bocadinho das duas. Um bocadinho das duas. Mas a reação, a Cátia que estava eufórica, é o Presidente, é o Presidente. Eu e toda a gente estava em casa, sabia que não. Acho que é um formato que funciona muito bem e acho que o público gosta. Qual é a voz que dá-te mais gozo a te imitar? Eu gosto de todas elas, é uma pergunta que fazem muito, mas eu tenho um carinho por todas as imitações. Não há assim nenhuma em especial. Mas tu achas especialmente de género? Gosto mais de fazer esta. Normalmente eu gosto das mais recentes. Quando comecei a imitar o Gelo, camaradas, pá, os olhos da luta, pá, são grandes amigos do povo português, pá. Muito bom, muito bom. Era uma que, quando eu comecei a imitar, fazia muito. Normalmente são as mais recentes, que eu mais gosto. Tu imitas também alguns humoristas? Quantos portugueses? Acho que não imitas nenhum estrangeiro. Como? Humoristas portugueses que tu imites? Não. Não imitas nenhum? Não. Tenho a sensação que... Se calhar estou confundido com Luís Franco Bastos. Bruno Nogueira, não... Não, não, não. Devias de imitar o Bruno Nogueira. Isso eu já vou rir. Numa fase inicial, quando eu comecei, tentava muito imitar o Bruno Nogueira, mas não consegui. Depois deixei de lado. Isso acontece muito. Tentares algumas vozes e não conseguires? Sim, acontece. Já tentei... Não com muito tempo investi o Jorge Gabriel e não consegui. Tentei o Hélder Conduto, o relatador. Sim, sim, sim. E eu achava que conseguia, mas depois apercebi-me que aquela voz que eu ouvi ao fazer dentro de mim não era o Hélder Conduto, mas sim o Paulo Sérgio, que é outro relatador da Antena 1, penso eu. E as pessoas que eu, pelo menos, estou habituado desde pequeno a ouvir muitos relatos na rádio e reconheço facilmente as vozes de alguns relatadores. Consegues imitar assim agora o Hélder Conduto? O Hélder Conduto ainda não consigo, mas posso fazer mais ou menos aquilo que eu fazia de Hélder Conduto, que é... E vamos neste momento à constituição das equipas, na baliza, Rui Patrício na direita, João Pereira no centro... Nem falas do Rui Patrício, por amor a Deus. Não, é melhor não falar mesmo. Acompanhas futebol? Acompanho muito. Qual é que é o teu clube? Sport Lisboa Benfica. Já estivemos a falar melhor. Mas pronto, vamos passar isto à frente. Não vamos mais falar sobre futebol, por amor a Deus. Até porque sentes-te em casa? Sim, sofá vermelho. Bolinha vermelha, sofá vermelha. Maravilha, sim senhor. Tapete vermelho, candeiro vermelho. Sim, os cortinados, que já disse uma vez, do casaco do Gosha. Ou do Messi, que utilizou na... Porra. Quando foi a baladora. Olha, em espetáculos ao vivo costumas imitar todas as tuas vozes? Ou escolhes, vou imitar x vozes aqui? Depende também do tempo que me pedem que faça. Quando me dão perto de meia hora, normalmente faço quase todas. Se não fizer alguma é porque acho que o público presente que não vai gostar. Uma imitação que, por exemplo, eu não uso sempre é a do Simão. Outra é do Marco Borges, que só utiliza em alguns espetáculos. Mas as mais conhecidas, como Marcelo, Cristiano Ronaldo, Paulo Bento, Jorge Jesus, essas utilizo sempre em todas. Bem, benfequista. E tu costumas usar com o Jorge Jesus, ou não? Sim. E é benfequista? Isso custa-te ou não? Não penso muito nisso porque é trabalho. Acho que... Houve nunca nenhum amigo teu que tenha dito que seja teu amigo benfequista, que vá aos jogos contigo ou qualquer coisa? Enfim, então pá, mas... Já, já tive do Benfica como já tive do Sporting como já tive do Porto. Mesmo não sendo portista e Sportinguista, já tive aqueles que dizem ah, só gozas com o Sporting. Outros, ah, só gozas com o Porto. E eu tento sempre gozar a atacar todos. Alguém associado ao Porto que tu imites? Olha, temos o Presidente. Temos o Presidente. Quem mais, quem melhor para imitar no futebol do Porto? Bem-vindo ao Bolinha Vermelha, Sr. Presidente. Como está? Olha, muito obrigado. Devia-se chamar Bolinha Azul. Por isso você já não vai ter fruta. Se mudar, ainda posso repensar. Então, mas, e Sr. Treinador do Benfica, Jorge Jesus, como é que acha que esta temporada vai acabar? Ah, portanto, eu espero que não acabe como a outra. Porque se não, senão eu não sei se vou aguentar outra vez com o Luís Filipe Vieira. Ele já disse que a gente poderíamos ser campeões nos próximos quatro anos por três vezes. E eu já teria dito aos meus jogadores que é um objetivo perfeitamente possível. Um objetivo perfeitamente inalcançável. Muito bom. Eu e o Presidente estamos em perfeita sinfonia. Ok. Muito bom, muito bom. Grande Pedro. As referências no humor. Ricardo Rodrigues Pereira é a primeira que... Mas aí está alguma coisa que já não me dizia há muito tempo neste programa. Acho que para qualquer pessoa que esteja no humor há muito tempo ou esteja a entrar, o Ricardo será sempre uma figura mítica no humor. Depois, ao nível das imitações, tenho uma grande referência que é o Luís Franco Bastos. Vocês vão-se bem? Não é do género? Este gajo ainda me roubou a trabalho, pá. Não? Não, eu não falo muito com ele. Falo mais com o Bruno Ferreira, do 5 para a meia-noite. Ensinou-me muito, aprendi muito com ele. É uma pessoa formidável e também uma grande referência. E uma pessoa que não é bem referência, mas é um imitador que eu admiro muito, que é o Fernando Pereira. Já é um bocado noutra onda também. Sim, é mais música. É muito mais música. Imita cantores, mas é formidável. E tu, para além das imitações de vozes, há assim comediantes que tu gostas de ver o trabalho deles cá em Portugal? Sei lá, desde o stand-up à televisão? Sim, eu gosto muito porque gosto muito do humor. Tento ver trabalho de todos os humoristas. Muitas noites estou em casa, vou ao YouTube, vejo espetáculos de stand-up, sketch. Vejo muito. Consumo muito a comédia portuguesa. E droga também, ah não? E droga, mas disso é melhor não falar. Disse é melhor não falar. Nos espetáculos ao vivo, já te aconteceu, sei lá, o público pedir-te para fazeres vozes, sei lá, uma voz que não tivesses preparada, por exemplo? E na rua também, se as pessoas te abordam e te pedem para fazeres vozes? Já aconteceu, já aconteceu de pedirem para fazer vozes que não tivesse feito e para fazer outra vez vozes que já tivesse feito. Mas normalmente não acontece. Há atualmente alguma voz que tu tens a tentar aprender? A mais recente é a do Bruno Carvalho, do presidente do Sporting. Eu tenho visto muito um vídeo de uma conferência dele em que ele diz Eu fui candidato à presidência do Sporting há aproximadamente dois anos. E eu posso lhe dizer que há anos que não há um amigo que me faça uma graçola, uma piadola, se ganhei, se perdi. Há anos! Os amigos! E, Sr. Presidente, o que é que o Sr. Presidente pensa do presidente do Futebol Clube do Porto? Olha, vamos já aqui acertar uma coisa. Não vamos falar sobre esse senhor porque esse senhor não merece a palavra do presidente do maior clube português, que é o Sporting Clube de Portugal. Sr. Presidente Pinto da Costa, o que é que pensa das declarações do presidente do Sporting? Olha, eu não falo sobre esse senhor porque o presidente do Porto não fala sobre presidentes de clubes que o ano passado jogavam na Liga dos Últimos. Muito bom. Tu respondeste a voz que, essa do presidente do Sporting, foi a voz que mais recente tentaste aprender. Há alguma que tu queiras vir a aprender que ainda não tenhas conseguido ou que ainda estejas a treinar para o futuro? Muitas. Muitas. Assim é aquela que mais ambicionas? O Helder Conduto. Eu ando de tentar treinar o Helder Conduto a ver se chego a algo que... E mais? Mais para além do Helder Conduto. O Jorge Gabriel é alguém que eu, há algum tempo, gostava de conseguir imitar, mas ainda não consegui. Nuno Markle é alguém que eu também gostava de imitar, mas... E já o treinas ou não? Não, mas é um nome que já me surgiu na cabeça para começar a treinar. E há vários. Há vários. O Primeiro Ministro... Achas que ele tem uma voz complicada de imitar ou não? Tem uma voz que não tem algo que se destaque. É um registro muito linear. Algo que fala... São os mais complicados, não é? São. São os mais complicados. A minha voz achas que é fácil de conseguir imitar ou não? Não sei. Achas que um treino conseguias? Talvez. É? Vou-te dizer esse desafio para um dia tentares conseguir imitar a minha voz. Desafio aceito. Desafio aceito? Sim. Ok. Vou ficar à espera. Vou ficar à espera. Os outros humoristas recebem bem... Por exemplo, sei lá, os espetáculos que tenhas feito com mais humoristas. Os humoristas stand-up aceitam bem... Tem lá o outro humorista em palco que não é stand-up, é mais imitação de vozes, que também tem stand-up, certamente, mas... Sim, já... Eu integrei muitas vezes... Fiz parte muitas vezes de atuações com o João Paulo Rodrigues e o Pedro Alves, o Quim Roscas e o Estacionancio. E sempre me receberam da melhor forma. Assim como já atuei... Inicialmente fiz muitas atuações com eles. Mais tarde, surgiu a oportunidade de atuar com o Hermano José, que também é uma grande figura e... E também fui muito bem recebido. Já atuei com o Miguel Sete Estacas, o João Siabra... Com muita malta que anda por aí no stand-up e é tudo malta à maneira. Espetacular. Pedro, gostei muito de ter cá. Obrigado. Também foi um prazer. Chegámos ao fim. Para a semana, vamos receber um grande amigo meu cá no Bolinha Vermelha, Ricardo Azevedo. E acho que é o convidado ideal para este tipo de programa. Se Bolinha Vermelha é o programa onde tudo pode ser dito e tudo pode acontecer, quem melhor que o Ricardo Azevedo? Portanto, não percam. Para a semana, próximo sábado. Obrigado e até lá.